A gente fala português melhor que ele, mas eu falo brasileiro melhor que vocês. Amém, é verdade. E como falei ayer ontem na roda de prensa, eu podia ter nascido em Portugal. Mas nascido porque minha pai e minha mãe não quiserem. De todas as maneiras, o bom de estar em Portugal é que quando falam espanhol a gente entende absolutamente tudo. E os galegos mais que ninguém. Mas o mais bonito de tudo é que eu sei que esta noite vocês vêm aqui para depois, quando se vêm à casa... Vamos a pensar em Chile. E se vocês vão à suas casas com um tango como este... E não se querem embarazadas. Não embarazadas? Não! Esta noite pago bebo. E não! A festa entre nós! É! A festa entre nós. A festa entre nós. É. A festa entre nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.